Um tribunal holandês condenou um industrial acusado de vender produtos para o fabrico de gás mostarda a Saddam Hussein a uma pena de prisão e a pagar uma indenização às vítimas dos ataques com armas químicas durante o regime do ditador iraquiano. Para a justiça, esta sentença é um aviso a quem tente vender produtos químicos aos regimes ditatoriais.